Bem-vindos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de redação de hoje, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar um gênero que se chama texto de divulgação científica. O que é esse texto de divulgação científica? São textos que eles vão pegar assuntos científicos e vão fazer uma espécie de tradução para a nossa língua, para ficar mais fácil a compreensão, tá certo? Então, vamos lá para as características desses textos. Primeiramente, aborda fatos científicos provenientes de estudos e pesquisas, transmite dados e informações, apresenta teorias e conceitos, fala sobre ideias, procedimentos, resultados e descobertas, circula em revistas, portais, sites de cunha educacional, científico e informativo. É escrito com clareza. O que é que deve ter nesse texto de divulgação científica? Primeiro, título de fácil entendimento, lembrando que tem que ser uma linguagem bem clara, porque se for uma linguagem difícil, a pessoa teria lido logo o texto científico, né? Não ia procurar o seu texto. Ele é organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é que deve ter na introdução? A apresentação do texto científico, o desenvolvimento, resultados de pesquisas, né? Sobre esse assunto. E a conclusão mostra o que é que foi descoberto com essas pesquisas. Sendo assim, deixa eu ver onde eu boto a câmera. Texto dispositivo, apresenta informações sobre um objeto ou um fato específico e pode apresentar alguns recursos como instrução, quando apresenta instruções a terem seguidas, informação, quando apresenta informações sobre o que é apresentado ou discutido, e descrição, quando apresentam as informações sobre características do que está sendo apresentado, ok? Definição. Quando queremos deixar claro para o nosso leitor do que exatamente estamos falando. Então, a gente tem o texto expositivo escrito de diferentes formas, né? Continuando. Enumeração, quando envolve a identificação e a apresentação sequencial de informações referentes àquilo que estamos escrevendo. Comparação, quando o autor quer garantir que o seu leitor irá compreender o que ele quis dizer. Contraste, quando eu analiso a determinada questão, o autor do texto deseja mostrar que ela pode ser observada por mais de um ângulo ou que há posições contrárias. Finalidade. Para que serve esse gênero textual, esse texto? Transmitir conhecimento de natureza científica a um público mais amplo possível. Estrutura, ideia principal, afirmação ou conceito, né? Do que é o assunto do que você está falando. Desenvolvido por meios de provas, que você vai utilizar exemplos, comparações, relações de efeitos e causas, dados estatísticos, conclusão. E uma linguagem clara. Lembrando que sempre buscar pela linguagem clara. Aí você pode utilizá-lo para informar, para entreter, para instruir. Tem como base estudos aprofundados, padrão formal. Por isso, não encontraremos traços de pessoas, tal como primeira pessoa do discurso. Então, você não vai colocar eu penso, eu acho. Você está falando de conhecimento científico. Então, é pensado, acredita-se. Você não utiliza a primeira pessoa. Os termos serão técnicos, típicos de linguagem científica. E o texto, ele expõe ideias. Não é isso? Vamos ver esse exemplo, tá bom? Vamos observar a seguinte leitura. Por que temos que tomar banho? Saiba que a responsável por essa exigência é a sua pele. Chegou a hora de saber porque você que faz tudo para se manter limpinho é obrigada a tomar banho todos os dias. É tomar todos os dias aquela boa chuveirada. A responsável por essa exigência anote, não é sua mãe, é a sua pele. A barreira natural é a entrada de micro-organismo no corpo. Há um tecido mesmo, como o de nossas roupas, sobre as células da epiderme. Há uma camada de queratina, uma proteína que não deixa passar a água para o lado de dentro. Além disto, ainda temos os poros, os pequenos orifícios, por onde são os soais, e as lândulas sebáceas, que acompanham os pelos que recobrem toda a superfície do corpo, exceto a palma da mão e a sola dos pés. Todos os dias nossa pele é renovada, mandando embora algumas células mortas misturadas com caratina e formando um tecido no ouviu em folha. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que a nossa pele é a mucosa e a pele fina e úmida, como a boca e o interior do nariz. Existem bactérias chamadas comensais. Isto é, bactérias que convivem conosco sem necessariamente causarem doença. Elas têm uma função importante não permitir que outros micro-organismos mais perigosos à saúde se estabeleçam na pele mucosa. Se as comensais não estiverem presentes em número adequado, o equilíbrio entre a proteção e a agressão é rompido e podemos adoecer. Então, esse é um exemplo de divulgação científica. Agora, gente, muitas vezes na correção eu coloco observações nas provas, e é observado duas situações. Uma que o aluno procura ler aquelas observações e não cometer novamente esse erro, e outras que a redação da pessoa parece que é uma cópia, sempre os mesmos erros. Então, eu separei para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns critérios de correção para que vocês possam relembrar quando forem fazer a atividade de casa, tá certo? Primeiro, durante a correção a gente vai analisar alguns aspectos. Primeiramente, o aspecto estético. O que é esse aspecto estético? A prova, né, tem um caráter obrigatório por se tratar de um documento de um texto formal. Não se ganha ponto pelo acerto, só desconta. O que é isso? Vai haver alguns aspectos, gente, que você vai ter que atentar bastante, que é quando o professor ele dá aquela primeira olhada na prova. Alguns aspectos é a questão da rasura, que é quando você risca tudo, que você errou uma palavra e risca tudo. O ideal, você coloca entre parênteses, faz um tração e ao lado colocação, você passa um traço e ao lado reescreve, a gente vai entender e não riscar tudo. Sobreposições, você escrever uma palavra em cima da outra, sempre atentar aos espaços adequados. Margens regulares, as margens, gente, são os espaços que quando a linha é finalizada e você não pode deixar esses espaços. Você tem que sempre escrever ver na linha toda, a não ser do lado esquerdo do caderno que se chama parágrafo. A única margem permitida é essa. O restante, se você fizer, vai ter lá erro de margem. Não pode, tá bom? Não deu a palavra, o que você tem que fazer? Põe um tracinho embaixo, continua a escrita da palavra. Lembrando que sempre tem que respeitar a separação silábica da palavra para fazer isso. não pode separar de qualquer forma não, tá bom? Paragrafação bem feita, que é isso. Os parágrafos, gente, eles devem ser todos alinhados do mesmo tamanho. Não deve um parágrafo começar aqui, o outro aqui, o outro aqui, deixando a relação toda desorganizada. Uma dica que eu dou aos meus alunos é sempre utilizar aquela partezinha final da tampa da caneta. Você coloca na sua folha e aí você vai medindo e todos os parágrafos são colocados do mesmo tamanho porque muitos aprendem nas séries iniciais que tem que deixar dois dedos, mas nossos dedos não são da mesma grossura. Então, uma redação vai ter um tamanho, outra redação vai ter outro tamanho. Para a gente padronizar, utilizando essa técnica da tampinha da caneta, só aquela parte final fica bacana porque fica padronizado toda a redação. Observe a quantidade de linhas solicitadas na prova e a legibilidade. Gente, lembrando que esse aspecto da legibilidade pode eliminar o seu texto, que a sua letra, se eu não consigo corrigir, se eu não leio, como é que eu vou corrigir? Como é que eu vou dar uma nota? Então, sempre atenção à questão da letra. Não precisa redondinha, maravilhosa, perfeita, mas a letra precisa ser legível. Utilizem esse tempo que vocês estão tendo em casa, aqueles que têm alguma dificuldade com caligrafia, para praticar. Não é isso? Já que tem bastante tempo livre. Outro aspecto que nós vamos utilizar bastante na correção, aspecto gramatical. Quais são esses aspectos? Faça concordância e a flexão correta entre os tempos verbais. Se sua frase é no passado, coloque tudo no passado. Você não pode misturar singular com plural porque fica incorreto. Não fragmente a frase, separando o sujeito do predicado. Às vezes, você nem percebe que separa. Você coloca uma vírgula ali e não pode separar o sujeito do predicado, senão dá uma pausa na frase, fica errado. Cuidado com a separação silábica. Por exemplo, bola, você estava escrevendo e só deu até a letra B. Aí você vai botar ola na linha de baixo, vai ter um erro aí de separação silábica na sua prova, porque bola não se separa assim. É bó traço lá. Então, sempre para usar o ifem quando a palavra não dá, tem que respeitar a separação silábica da palavra. Cuidado com a pontuação, acentuação e ortografia. Pontuação, utilizar vírgula, ponto, corretamente, acentuação, conhecer como se utilizam os acentos. Se está com dúvida de uma palavra que tem acento, o ideal é você trocar por outra que não tem acento e você tem a certeza da escrita dela. E a ortografia é escrever as palavras corretamente, às vezes um troco com a letra e acaba cometendo esses equívocos. Só que essa questão da ortografia, ela vai acontecer duas situações. A situação que a pessoa não sabe escrever a palavra mesmo e a situação onde a pessoa escreveu a palavra certo lá em cima no primeiro parágrafo e no último parágrafo escreve a mesma palavra errada. Ou seja, isso não é que ela não sabe, foi uma falta de atenção por algum motivo na hora de passar a redação a limpo. Não é isso? Use corretamente os pronomes. Por exemplo, gente, sem um exemplo de uso correto e incorreto, que é bastante comum, muitos colocam assim eu peguei a comida para mim comer. O mim jamais pode ser utilizado antes de verbos. Antes de verbos você só pode utilizar o eu. Então, para eu fazer, para eu comer, para eu brincar, ok? Então, essa questão dos pronomes é bastante importante na hora da escrita, tá? Termos coloquiais. Esses termos coloquiais é quando você utiliza quando você utiliza expressões informais dentro do seu texto, tá certo? E, no caso, não poderia utilizar. Emprego equivocado do gerúndio. Esse emprego equivocado do gerúndio, pessoal, são aqueles exemplos que é bastante comum, principalmente em telemarketing, como posso estar te ajudando? posso estar te ajudando? Isso é desnecessário. Como posso ajudar? Para onde você vai estar viajando? Isso é errado. Para onde você vai viajar? Então, são expressões que a gente utiliza do gerúndio de forma incorreta, tá bom? Esse ecotextual que eu acabei esquecendo. Esse ecotextual, pessoal, é quando a gente utiliza palavras que elas possuem a escrita parecidas e você utiliza uma próxima da outra. Por exemplo, manha e manhã. A pronúncia é diferente, mas a escrita é bem semelhante. Então, a gente precisa evitar essas escritas. Aspecto estilístico. Qual é a característica desses aspectos estilísticos? Primeiro, evite repetição de palavras. Isso é muito importante. Tem pessoas que botam no texto ele, 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 e, e, e ficam repetindo várias vezes a mesma palavra de forma desnecessária. Eu posso pegar criança, botar menino, botar jovem, botar garoto. Então, eu peguei várias palavras e vou utilizar no mesmo sentido, mas de forma diferente no texto. Entendeu? Então, sempre você deve fazer isso. Está repetindo muito a palavra? Tenta substituir. Não escreva períodos muito curtos que travam o texto e muitos longos. Os parágrafos, gente, eles devem ter harmonia. Não pode ter um parágrafo de duas linhas. Vai dar a ideia que você não concluiu aquilo. Cuidado com o abuso de e mais que pois. não seja prolixo. Prolixo, pessoal, são palavras muito complexas, aprofundadas dentro do texto sem necessidade, tá bom? Marcas da oralidade, você coloca, escreve da maneira que você fala, não pode. Cuidado com internetês ou com as siglas. Falar de forma como você fala na internet. O uso inadequado do onde. Esse eu encontro bastante nas redações de vocês. É quando eu tenho assim, o texto onde e a pessoa vai explicar alguma coisa sobre esse texto. Não pode, gente, onde. Ele é um advérbio de lugar. Então, ele só pode ser utilizado para se referir a lugares. Então, a escola onde estudo, o hospital onde me consulto, a casa onde moro. Sem se referir a lugares, o onde ele é errado. Uso de palavras desnecessárias ou ideias repetidas. Então, quando você vai utilizar, vai ler a sua redação, utilizar uma palavra, você analisa. Será que realmente é importante eu colocar essa palavra aqui ou estou só enfeitando? Ok? Porque isso pode acabar gerando a repetição no seu texto. E para a gente terminar o aspecto estrutural. Primeiro, observar a estrutura solicitada. O que é estrutura? Conjunto de características que vão fazer daquele texto o texto certo. Por exemplo, eu solicito uma carta. A carta tem que ter o nome do lugar, a data, o vocativo, o nosso conteúdo, tem que ter despedida e assinatura. Cinco elementos. Se você não coloca essas características, não é uma carta. Então, sempre tem que atentar a estrutura do texto e analisar se no seu texto tem todos os elementos da estrutura. Tá certo? É a organização das ideias, analisar se o texto tem começo, meio e fim, se tem coerência. Não fuja do tema proposto. Acontece bastante. Começa falando do tema, depois sai do tema. Não faça parágrafos e ideias incompletas, ingênuas, intimistas, racistas. É proibido. Não escreva em verso ou a lápis. Em verso, gente, é você utilizar somente parte da folha. Escrever centralizado quando não era para escrever, ou a lápis, sem abrir a caneta. Informatividade conta muito quanto quando você coloca muitos dados informativos sobre aquele assunto porque o professor ou o corretor vai perceber que você tem uma boa bagagem sobre aquilo ali. A originalidade é fundamental quando você pega uma ideia que foi sua mesmo. Tá certo? E cuidado com a coerência e coesão, regras de ouro na dissertação. não só na dissertação, mas em todos os gêneros textuais. É muito importante que você seja coerente que o que você fale possua sentido. Ok? Então, gente, esses aspectos eu espero que vocês utilizem bastante na redação que vocês forem fazer. Então, terminou a redação, aí você vai pegar a videoaula e vai analisar cada um desses aspectos para saber se o seu texto está seguindo eles. Tá bom? Pois nossa aula de hoje é isso. Tchau!